Bem, ganhei uma folga hoje. A direção decidiu aproveitar o dia dos professores para dedetizar a escola. Nós tivemos uma infestação de formigas no prédio inteiro. Estou cuidando do jardim agora e, sabe, aconteceu uma coisa curiosa. É mesmo? Sim, eu tinha certeza que ontem os jacintos estavam floridos e exuberantes, mas hoje só encontrei botões ainda verdes. Será que eu sonhei que tinham desabrochado? Você sabe que eu fico ansiosa quando espero a afloração. E ela continuou me contando sobre as amadas flores e eu me limitei a ouvi-la. Sua voz era o melhor som do mundo, mesmo que as palavras às vezes me ferissem. Contudo, mesmo que eu tenha me conservado calada, respirando sem fazer barulho para não interromper seu raciocínio, Alguma coisa deve tê-la distraído, pois ouvi vários estalos e, então, seus passos se afastando. Mãe? Chamei. Mãe, você está aí? Esperei um minuto inteiro, antes de desligar, assaltada pela costumeira sensação de desespero. E ali estava a razão pela qual eu sonhava acordada com um casamento épico que atrairia as atenções da imprensa e da minha chefe para mim. Eu não desejava tanto ser promovido por causa da realização profissional, embora, é claro, pudesse ser legal demais. Mas o que realmente me interessava era o salário de produtora, quatro vezes maior que o meu atual. Aí, eu não teria mais que passar as noites em claro, preocupada em como conseguir dinheiro para bancar o tratamento da minha mãe, sem ter que assaltar um banco. Mamãe, se envolveram em um grave acidente de carro, dois anos antes. Foram semanas de incerteza até ela sair do coma e eu poder respirar de novo. No entanto, poucos dias depois de ela acordar, percebemos que havia algo errado em seu cérebro. Papai costumava me consolar dizendo que ninguém enfrenta uma batalha com a morte sem sequelas. As marcas da minha mãe não eram visíveis, ficavam no hipocampo, a parte do cérebro responsável por amenizar memórias. Mas, especificamente, o pedacinho onde as recentes eram processadas. Minha mãe se lembrava de absolutamente tudo até o dia do acidente. Depois disso, mais nada. Nem, nenhuma nova lembrança se fixava em seu cérebro machucado. Ela conseguia acompanhar uma conversa, mas se algo a distraísse, o vento, uma linha solta na roupa, o canto de um pássaro, os últimos minutos se apagavam e ela se via perdida, sem compreender onde estava, com quem falava, isso a deixava em pânico. Descobrimos o problema na mesma semana em que meu pai foi demitido da fábrica de tecidos, em que atuava como contador desde antes de eu nascer. Quando mamãe teve alta e voltou para casa, logo ficou claro que não era mais capaz de cuidar de si mesma, nem de lecionar, de modo que, aos 23 anos, me vi como a chefe da família, com um salário que mal cobria minhas próprias despesas. Eu já perdera as contas de quantas vezes havia renegociado a fatura do cartão, ou quantos empréstimos eu ainda precisava quitar. Mas eu não me importava, não, não me importava que tivesse apenas 5 horas de sono por noite, que meu turno de trabalho durasse 15 horas, desde que eu conseguisse cuidar dos meus pais. Estava tudo bem para mim, havia pouca coisa nesse mundo que eu não faria por eles. E foi, com meus pais em mente, que me endireitei na cadeira inserindo o nome de João Pinotti no Google, na esperança de ter alguma iluminação de sua personalidade, e assim criar algo que o agradasse. Depois, iria para o salão e permaneceria no evento até a hora do embarque. Comprar passagens, rabisquei no alto da agenda. Aproveitaria os 50 minutos de voo para dar os últimos retoques no projeto, e poderia continuar trabalhando madrugada adentro assim que chegasse ao hotel. Então, em meio ao gosto amargo que a possibilidade falhar, deixar em minha boca, percebi algo de suma importância. Eu estaria em outra cidade naquela noite. Não conseguiria me encontrar com o Fred. E se eu não podia vê-lo, meu namorado não teria a chance de me impedir em casamento. Quer dizer, não que eu acreditasse que o Fred tivesse mesmo a intenção de fazer isso. Devia haver uma boa explicação para o anel. Mas, e se Fabiola tivesse razão? Eu não poderia dizer sim a ele. E recusar, certamente, teria consequências. Eu estava prestes a perder a única coisa normal em minha vida? Encarei o gráfico azul e branco até a tela do computador se apagar e me perguntei qual era o meu problema. Por que eu não conseguia ficar feliz ao saber que meu namorado me amava, a ponto de querer dividir o restante de sua vida comigo? Pelo que eu estava esperando, as rodinhas da pequena mala ronronavam contra o mármore do sabão, enquanto eu corria para a área de embarque. O celular colado à orelha, tentando contatar Fabiola outra vez. Mas a chamada caiu na caixa postal, depois de alguns toques. As 18 mensais que eu enviara pelo WhatsApp ainda não tinham sido entregues. O sinal no terraço blárdio não era lá essas coisas. Saco Eu continuava preocupado com a formatura, mesmo que Thalia inacreditavelmente tivesse tudo pronto, quando deixei o blárdio e fui para casa apanhar a mala e alimentar Loki. Ainda assim, eu me sentia como se estivesse pulando do barco ao avistar o iceberg no horizonte. Eu estava a poucos metros de um quiosque que vendia cadeados e o celular tremeu em minha mão. Pensei que Fabiola finalmente tinha conseguido sinal e retornava minhas ligações, mas não reconhecia o número na tela. Melissa, oi, disse a moça entusiasmada. Meu nome é Camila. Consegui seu contato com uma amiga. Você cuidou do cerimonial da Bia no ano passado. Não sei se vai se lembrar. Como eu poderia esquecer? Eu flagrara o noivo de Bia fazendo um boquete no padrinho atrás da central de gás, nos fundos do salão do hotel. Parades. Não foi nenhuma surpresa a moça ter entrado com o pedido de divórcio apenas um mês após o casamento. Foi nessa festa que eu quase conheci Camila Buet. Por pouco, não deixei o telefone cair, assim que o nome explodiu em minha mente. Camila Bueno? Perguntei, pressionando o aparelho contra a orelha com mais força e assegurando o meu coração, que não havia motivos para tanta comoção. Não podia ser ela. A mulher que poderia tornar meus sonhos realidade simplesmente não ligaria assim do nada. Esse tipo de coisa só acontece no cinema. Devia ser outra Camila. Mas então ela respondeu, sim, sou eu mesma. Não acredito que já ouviu falar de mim. Bem que a Bia diz que você é a melhor. Se eu tinha ouvido falar dela, eu sabia que ela adorava tomar suco verde no café da manhã e fazia caminhadas matinais no parque perto de sua cobertura debaixo de chuva ou sol. Sua bolsa preferida era uma chanel amarela, mas quem ali estalqueava alguém? Foi por isso que eu te liguei. Eu acabei de ficar noiva. Ela anunciou. Ela anunciou. E quero você. Ouviu um coro de anjos. As luzes fluorescentes ficaram mais brilhantes e a gasolina aeronáutica mais perfumada. Estava acontecendo a doce, linda Itiguir, pobre de rica, Camila Salles de Castro Bueno, estava noiva. E me queria. Ai, meu Deus. Estou tão animada, confessou gargalhando. Nós vamos ter aproximadamente quinhentos convidados. E eu quero tudo, Melissa. Luzes, flores, orquestras e um tapete vermelho. Quero arroz e carros com latinhas penduradas. Eu quero um casamento de contos de fadas, igual o da Bia. Mas que durem mais, adicionou depressa. Sim, claro. O que você quiser, Camila. Eu consigo. Agenda. Eu precisava da minha agenda. Equilibrando o telefone entre a orelha e o ombro, apoiei a bolsa na perna e vasculhei meus pertins, até encontrar o bloquinho de notas. Comecei a rabiscar conforme uma empolgada Camila Bueno discorria sobre os detalhes com os quais andava sonhando. Quando podemos nos encontrar? Ela quis saber. Precisamos começar o mais rápido possível. Só temos três meses. Minha caneta pairou um imóvel sobre o papel. Três anos? Pisquei depressa. Foi isso que você quis dizer, né? Não. São três meses mesmo. Eu sei que é meio apertado, mas nós queremos casar antes que o verão termine. Três meses? Míseros 90 dias para planejar um casamento de sonhos para 500 pessoas. Ela tinha perdido a cabeça? Mesmo que eu pudesse me dedicar exclusivamente a Camila e eu não poderia, precisaria de um igreja, um salão e datas disponíveis. Algo praticamente impossível sem uma dianteira de pelo menos um ano. Também teria que agendar o buffet. Talia tinha que ser ela. A floricultura, docinhos e lembrancinhas. Equipe de fotografia e filmagem. Salão de beleza, translado para os convidados, os músicos, criar o mapa das mesas, convites. De que jeito eu colocaria um casamento de esporte em prática em míseras 12 semanas? Estava bom demais para ser verdade. Camila, vacilei, segurando o telefone pela base. Com esse prazo, não sei se um casamento dessas proporções seria uma alternativa realista. Ah, sua voz murchou. Poxa, eu realmente queria que você fosse a responsável pelo cerimonial. Mas, se você não consegue... Ah, inferno. Eu ia perdê-la. Esperei a vida inteira por aquele telefonema. E agora ia perder Camila. Cerrei as pálpebras, desejando bater a cabeça na parede. Vamos, diga alguma coisa, qualquer coisa. Mas, realismo em casamento não combina. É claro que eu consigo produzir a festa que você sonhou em três meses. Ou parir um unicórnio. As chances de que eu obtivesse sucesso em qualquer um dos assuntos eram as mesmas. Camila deu um gritinho e nós marcamos um almoço para o dia seguinte. Eu teria que adiantar o voo da volta. Poderia desligar as têmporas latejando. Tá legal. Nada de pânico. Um desafio é sempre a oportunidade de demonstrar a si mesma a própria capacidade. Eu ia conseguir. Já havia passado por muita coisa e nunca falharia. Não seria agora. Com Camila Bueno. Certo? Meu voo foi anunciado no alto-falante do aeroporto. Juntei minhas coisas e me dirigi ao portão de embarque, sem notar o belo homem de cabelo claro em um terno azul marinho bem cortado, abrindo caminho por entre os passageiros, até ele começar a gritar meu nome. Pensei que Fred fosse me tomar em seus braços e me arrebatar com um beijo. Aí as pessoas ao redor aplaudiriam. Alguma música é da Sandy ou do The Cardigans? Tocaria ao fundo. Talvez ele tivesse um buquê de rosas escondido atrás das costas e imploraria para eu não entrar no avião. Do contrário, morreria, igualzinha acontece nos filmes, quando o cara vai atrás da garota no aeroporto. Imagino que Hollywood seja a grande culpada pelas frustrações amorais de hoje em dia. Porque, na vida real, o mocinho não beijou a garota e nem despejou sobre ela as juras de amor ou implorou que ela ficasse. O que Fred disse foi Você esqueceu a pomada para a espinha na última vez que passou lá em casa. Ah, bem, nunca fui fã de comédias românticas mesmo. O olhar dele passeou por mim de alto e baixo, das sandálias de tiras finas amarradas ao tornozelos, minha silhueta oculta no jeans preto e na blusa de mangas longas da mesma cor, o cabelo preso em um rabo de cavalo, faíscas se titilaram nas iras castanhas, uma emoção diferente e complexa, quase tesão. Uma parte minha estava exultante em vê-lo, a outra bom, a outra temia, a súbita urgência em sua expressão. Podemos conversar? Perguntou ansioso, olhando para os lados. Ai, não. Ele ia me pedir em casamento e com tudo o que tinha acontecido naquele dia, não me sobrara tempo para bolar uma resposta que não o magoasse. Eu já estava indo para a área de embarque. Arrisquei. Acabou de começar. É só o tempo de um café, Melissa. Quase me desmanchei em uma poça de alívio, rebatendo a vontade de cair na agagalhada. Se Freire tivesse a intenção de fazer o pedido, teria escolhido o vinho ou o champanhe. Um café. É isso que acontece quando se dão ouvidos à amiga cuja mente é movida. A romances fictícios, ela projeta seus desejos em você. E tudo vira um grande lambança. Sabia. Sabia que Fred não ia estragar tudo falando de casamento. Aliviada e mais confiante, eu acompanhei até o café do aeroporto. Ele escolheu uma das mesas no pequeno salão interno, oculta por um imenso vaso de sumambaia. Empurrei a bagagem sobre a mesa enquanto o garçom nos recebia anotava o pedido. Desculpa ter furado hoje, Fred. Falei assim que o rapaz se afastou. Vou me encontrar com um artista plástico, que parece ser a nova sensação do mercado. A Sônia não me deu alternativa. Eu tenho que ir. Eu sei. Uma coleção de rugas decorou sua testa, a boca contorcida, num esgar desanimado. Melissa, eu te amo. Eu me apaixonei por você desde a primeira vez que te vi. Eu sabia que não devia, mas me apaixonei mesmo assim. Eu quis dizer que também o amava, mas sua fala me incomodou um pouco. Ele não devia me amar? A veia, pulsando com urgência em seu pescoço e os olhos afogados, em uma tristeza profunda, me alertaram de que eu não iria gostar muito do que viria a seguir. Eu comprei o anel, anunciou baixinho. Ah, merda, não. Eu ainda não tinha inventado uma resposta. Eu não queria me casar, mas também não queria perder Fred. Agir no improviso sempre acaba em merda. Como eu sabia, fazia algum tempo. Mas que alternativa eu tinha? Avaliei o pequeno salão do café em busca de inspiração. Fred, eu não pretendia. Atalhou girando o organizador de sachês de açúcar e adoçante entre nós. Não estava pensando nisso agora. Então, não vamos mais tocar nesse assunto. Eu me apressei, espalmando a mão sobre a dele, impedindo que continuasse com o gira-gira. Não precisamos seguir por esse caminho. Elevando o rosto, ele agarrou os meus dedos como se fosse um bote salva-vidas, deixando meus instintos em alerta. Se ele tinha que segurar minha mão, o que teria a dizer seria difícil, doloroso ou humilhante. E, infelizmente, para mim, eram as três coisas juntas. Não dá mais, Melissa. Sua voz tremeu. Por causa do bebê, não dá mais. Pisquei algumas vezes, sem entender. De onde ele tinha tirado aquela ideia? Eu não estava grávida. Levei um instante a mais que o necessário para compreender que ele não está falando de mim. Ah, cacete! Fred tinha dito. Ele disse. Ela está grávida. Soltou. De chufre. Vamos nos casar. O mundo começou a rodar desconfortavelmente, enquanto eu era sugada para um redemoinho de emoções, assistindo a nuvens escuras se agruparem massivas e violentas, à espera do momento em que tocariam o solo e liberariam o inferno. Você tem outra? Babusei. Tão baixinho que mal ouvi minha voz, mas Fred a escutou e a sentiu uma vez. Sim, eu tenho outra. Ele estregou o rosto mortificado, antes de adicionar. Você, Melissa.